Há alguns dias estão sendo relatadas notícias de que a Terra vai ganhar uma nova Lua. Mas que história é essa? Bem, é real. A Terra está prestes a receber um visitante do espaço sideral. Não, não são homenzinhos verdes, infelizmente. Mas uma pequena e temporária Lua que será capturada pela gravidade da Terra e vai orbitar o planeta por quase dois meses. E começou nesse domingo passado, dia 29 de setembro de 2024. O objeto em questão se chama 2024 PT-5, um pequeno asteroide com cerca de 10 metros de comprimento. Em outras palavras, esse objeto pode se tornar uma mini-lua. Pelo menos por um tempo, antes de continuar sua jornada para os confins do Sistema Solar. Ele está lá em cima neste exato momento, nos seus primeiros dias, apenas conhecendo o nosso planeta. Mas, será que esse asteroide representa algum perigo para nós? E além disso, é possível vê-lo no céu, assim como a Lua? Meu nome é Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo por aqui. E se você gosta desses conteúdos, considere se inscrever no canal para mais assuntos sobre o universo. Dizem que dois é melhor do que um. Então, a força gravitacional da Terra está colocando essa teoria em prática. No dia 29, nesse domingo passado, um pequeno objeto rochoso teve a sua maior aproximação com o nosso planeta. Uma distância suficiente para ficar em órbita ao redor da Terra por um tempo. O objeto em questão é classificado como um asteroide, chamado de 2024 PT-5, e possui um comprimento de apenas 10 metros. É relativamente pequeno e muito menor do que o asteroide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Entretanto, algumas estimativas secundárias sugerem um tamanho de 5 até 42 metros. Esse asteroide foi descoberto em 7 de agosto de 2024, por uma dupla de astrônomos chamados de Carlos de la Fuente Marcos e Raul de la Fuente Marcos, da cidade universitária de Madrid, na Espanha. No entanto, para observar 2024 PT-5, eles usaram o telescópio Atlas, na África do Sul. O nome completo desse telescópio em português é Sistema de Alerta de Impacto de Asteróide Terrestre. Pelo seu nome e o fato dele ter sido usado para descobrir esse objeto, é meio preocupante. Mas relaxe, porque apesar do nome sombrio do telescópio, a pequena lua PT-5 não vai realmente impactar a Terra, e nem mesmo orbitará a Terra para sempre. Em vez disso, ela está fazendo um breve caminho em forma de ferradura ao redor do nosso planeta, e vai escapar das garras gravitacionais da Terra em 25 de novembro, indo finalmente embora. Neste exato momento, a mini-lua está orbitando a Terra a cerca de 4,2 milhões de quilômetros de distância, ou cerca de 10 vezes a distância entre a Terra e a Lua. E está viajando ao redor do planeta a uma velocidade de cerca de 3.540 quilômetros por hora. Devido a sua aparição rápida na órbita da Terra e seu pequeno tamanho, a mini-lua é particularmente difícil de observar e classificar. Alguns desses objetos são simplesmente feitos pelo homem, como a sonda Gaia, da Agência Espacial Europeia, que foi identificada erroneamente como uma segunda lua por um telescópio terrestre em 2015. No entanto, os cientistas têm certeza de que 2024 PT-5 não é um satélite ou telescópio espacial errante. Ele veio de uma região de asteroides chamada de Cinturão de Asteroides de Arjuna. Essa região fica próxima da órbita da Terra e contém diversos objetos pequenos chamados de Arjunas e classificados como asteroides. Pelo fato das Arjunas estarem próximas da Terra e terem órbitas bem semelhantes ao nosso planeta, de vez em quando acaba acontecendo de um desses objetos se aproximarem da nossa casa, tanto devido à gravidade do planeta quanto à gravidade do Sol. Mas 2024 PT-5 é um lembrete fascinante dos diversos tipos de objetos que podem ser encontrados apenas na órbita do nosso planeta. Ainda não há nenhuma imagem capturada dessa segunda lua, mas com o passar de quase dois meses, é provável que conseguiremos algumas. Com um evento desses acontecendo, você pode pensar que é a primeira vez que uma mini-lua estrangeira começou a orbitar a Terra. Mas não. Enquanto nossa lua permanente está conosco desde a infância da Terra, nosso planeta pegou e descartou alguns companheiros menores ao longo dos anos. Um pequeno objeto, chamado 2006 RH-120, orbitou a Terra por um ano, de julho de 2006 a 2007. E outro, chamado 2020 CD-3, ficou por aqui por vários anos, antes de voar para longe em maio de 2020. Ambos os objetos eram ainda menores, com cerca de 2 a 3 metros de diâmetro. Talvez por isso nem receberam tanta atenção das pessoas. Porém, mini-luas como 2024 PT-5 são muito intrigantes, pois podem conter metais preciosos que um dia poderão ser extraídos. Especialmente importantes seriam fósforo, zinco, chumbo, prata e ouro. E tudo ou mais que nosso planeta está ficando sem. Porém, essa missão ainda é extremamente difícil de se cumprir. E apesar de fazer apenas uma breve aparição, espera-se que a rocha espacial faça outro sobrevoo um pouco mais distante da Terra em janeiro de 2025. Mas só retornará a entrar em órbita e ficar nessa mesma distância que está agora em novembro de 2055. Todavia, fica a dúvida. Dá para ver essa mini-lua a olho nu ou com um telescópio, por exemplo? Sinto lhe informar, mas não. Esse asteroide não poderá ser visto a olho nu ou com equipamentos amadores de observação do céu. Ele só será visível por telescópios profissionais disponíveis em centros de pesquisa em astronomia. Isso porque, como eu disse no início, estima-se que PT-5 tenha apenas 10 metros de comprimento, que é uma estimativa bem mais aceita do que 42 metros. Além da distância, que também é muito grande, asteroides não são muito bons em refletir a luz do Sol. A maioria deles são compostos principalmente de rocha e metal, e suas superfícies podem ser cobertas por uma camada de poeira que absorve a luz solar em vez de refleti-la de volta para o espaço. E isso os torna mais difíceis de observar a partir da Terra, especialmente aqueles asteroides menores e mais distantes. É uma pena para nós. E mais uma vez, se você ainda está preocupado com essa visita, as chances de ser morto por um asteroide são cerca de 1 em 250 mil. Você tem muito mais chances de morrer em um acidente de avião ou em um terremoto. Acredito que agora você vai dormir melhor sabendo disso. Pelo menos, por enquanto. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.